Bom dia amigo ouvinte e internauta, na manhã de hoje iremos abordar o enunciado 11 do IBDFAM que diz o seguinte Na ação destinada a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz disciplinar a custódia compartilhada do animal de estimação do casal O enunciado 11 do IBDFAM fala daqueles casos em que o casamento ou a união estável acaba, os bens são partilhados, a guarda dos filhos é decidida, pensão alimentícia também Mas em relação aos animais de estimação, como ficam os animais de estimação diante da separação de um casal? É sobre isso que nós iremos tratar hoje Com a evolução do direito, os animais passaram a ser vistos como membros integrantes da família São as chamadas famílias multiespécie Às vezes o casamento não dá certo e existe aquele animal que faz parte da família Tendo afeição por ele, tanto o ex-marido, quanto a ex-mulher, como também os filhos E aí, como se resolve uma situação em relação a esse animal? Com quem ele vai ficar? É importante esclarecer que o animal pode ter a sua guarda compartilhada Pensão alimentícia estabelecida, regime de visitação estabelecido também Deve ficar na guarda daquele animal quem tenha melhores condições de receber o pet Pensão alimentícia deve ser paga na proporção dos vencimentos daqueles ex-cônjuges Aonde quem ganha mais deve custear o animal com valor maior E quem ganha menos deve custear o animal com valor menor O que importa é que o afeto pelo animal não deixe de ser exercido por aquele ex-casal De forma que, inclusive, os filhos do casal também têm acesso ao seu animalzinho Então, é importante saber que nos modelos familiares de hoje A guarda dos animais pode vir a ser compartilhada em casos de dissolução de casamento Se você está passando por um processo de divórcio Converse com o seu ex-cônjuge Tente resolver harmoniosamente E dentre as situações que você tem a resolver Resolva também a situação do seu animal de estimação Eu sou Ana Zélia para o Jornal Alerta Geral